Eu quero começar esse vídeo aqui com um adendo. Sabemos que as inteligências artificiais estão cada vez mais dominando o mundo. Isso se intensificou muito nos últimos anos aí, né? Chá de PT, Jasper, entre tantas outras inteligências que estão fazendo horrores. Do lado positivo também, né? Mas será que elas conseguem acessar informações que nós, meros mortais, não temos acesso? Eu digo isso porque a internet é vasta e recheada de conteúdo que está bem guardadinho ali. Ou no mínimo, difícil de encontrar, né? Estou pensando nisso ali e, bom, você vai entender o porquê que uma inteligência artificial pode trazer informações que a gente não tenha na palma da mão. Ou pelo menos no search do Google, não é mesmo? Então, é melhor você se preparar, se arruma muito bem na sua cadeira ou se protege com o seu cobertor. E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A ponte e a previsão da IA Recentemente, o site Uberspan publicou um artigo onde uma inteligência artificial baseada no GPT-4 foi usada para prever como seria uma invasão alienígena. E adivinhem só, família, nós vamos analisar esses dois jogos, desvendando os mistérios e segredos que os extraterrestres poderemos estar escorrendo para com a Terra. Mas uma ponta muito sólida desse iceberg é Será que nós estamos preparados para enfrentar uma ameaça extraterrestre? Bom, vamos ver o que essa inteligência artificial falou pra gente. Segundo ela, uma invasão alienígena teria três fases principais. Vamos explorar cada uma delas detalhadamente para a gente compreender como a gente pode, bom, se preparar para algo ali. Além disso, vamos discutir também as contramedidas e a probabilidade de eventos semelhantes ocorrerem, tá? Vamos lá para a primeira fase, então. Reconhecimento. A grande chegada. Nessa primeira fase aqui, os alienígenas realizariam um período de reconhecimento onde analisariam a Terra nos seus habitantes, estudando nossas forças e também as fraquezas. Eles poderiam usar sondas, drones e outras formas de vigilância para coletar informações valiosas sobre nós. Assim como já vimos em inúmeros filmes de ficção científica, né? E acredite ou não, família, isso poderia estar acontecendo nesse exato momento. Durante essa fase, é provável que as aparições de óvnis aumentassem significativamente, causando um enorme alvoroço na mídia e na comunidade científica. A humanidade, por sua vez, estaria em alerta máximo, né? Tentando compreender as intenções desses visitantes misteriosos. Vamos analisar alguns casos famosos de avistamentos de óvnis e discutir aqui como eles poderiam estar relacionados a essa primeira fase. Incidente de Roosevelt de 1947. Esse é talvez o caso de óvnis mais conhecido e polêmico da história, né? Em 1947, alega-se que um objeto voador não identificado caiu perto de Roosevelt, o novo México. A teoria mais popular é que os destroços eram de uma nave espacial extraterrestre. Se essa teoria fosse verdadeira, poderia indicar que os alienígenas já estavam nos observando há décadas e coletando as informações que eles queriam da Terra e de nós, os habitantes, né? Também sabemos que o caso foi, digamos que silenciado com a questão de tudo não passar de balões epitelológicos. Só fica doendo no ar aqui. O que você acha que realmente aconteceu em Russo? Caso o Remblesschman Forest, de 1980. Também conhecido como Russo, Rio Britânico, esse incidente ocorreu em uma floresta próxima à base de Ra, na Inglaterra. Vários militares relataram ter visto luzes misteriosas e um objeto estranho pousando na floresta. Esse caso poderia ser um exemplo de sondas ou drones alienígenas investigando nossa capacidade militar e tecnológica. Mas o mais interessante sobre esse caso é que muitas testemunhas alegaram que os poços militares foram expulsos algum tipo de área de ação subvencida, pois, em teoria, eles teriam tido problemas na pele, de visão, entre outras sequelas de saúde e foram, bom, meio que deixadas de lado com o tempo. Se é que você me entende. Esse caso continua sendo um dos maiores mistérios da oncologia, inclusive está no ranking dos mais estudados por pesquisadores do assunto, uma vez que poderia ser uma prova cabal de visitantes do nosso planeta, né? Incidente de Fênix, 1997 Em março de 1997, aconteceu algo que surpreendeu a mídia mundial, gerando teorias e, bom, inspirações à parte. Luzes misteriosas de supostas aeronaves militares experimentais, diga-se de passagem, porque foi assim como nomearam ali, né? Sobrevoavam o Fênix. E, enquanto muitos diziam que não passava de, bom, esses testes militares, outros, que eram eventos naturais, boa parte das testemunhas alegavam que aquilo só podia ser de outro planeta, não tinha como, nada ou muito, fazer aquelas coisas. As descrições, que foram detalhadas pelas testemunhas, bem como a falta de informação oficial sobre o fenômeno, alimentaram as teorias que o governo dos Estados Unidos estaria ocultando informações sobre visitantes de outro planeta, né? O caso de Fênix permanece até hoje com uma grande interrogação. E olha só, esse caso é estudado até os dias de hoje por pesquisadores de óvnis na esperança de encontrar respostas para o incidente catalogado como um dos mais incríveis que já aconteceu. Inclusive, se você quiser ver um vídeo só sobre o caso de Fênix, deixa aqui nos comentários que eu preparo para vocês, tá? Caso O'Hare, de 2006. Em 2006, várias testemunhas no Aeroporto Internacional de O'Hare, em Chicago, afirmaram ter visto um objeto metálico pairando no céu antes de disparar em alta velocidade. As testemunhas relataram publicamente que os objetos eram muito parecidos com discos metálicos cinzas, sem qualquer janela e não haviam nem luzes aparentes. O caso foi então comentado que a Federação de Aviação que operava o aeroporto tiveram que vir a público ali e falar sobre esse caso. Claro que inicialmente negando isso tudo, né? Mas pouco tempo depois, confirmaram que vários funcionários relataram terem visto ali um tal objeto voador não identificado. Enquanto algumas pessoas afirmam que o público não passou de um teste militar com o novo drone, outras apontaram que aquele era o momento em que seres de outro planeta estavam espiando a Terra, como a fase 1 que eu falei pra vocês, né? Bom, fato é, você acha que algum desses casos que eu comentei seria a primeira fase? Deixem nos comentários e vamos partir pra fase 2. Infiltração. A sombra entre nós. A segunda fase seria marcada pela infiltração. Os alienígenas poderiam enviar agentes disfarçados para se misturar na população humana. E dependendo da espécie, seria praticamente impossível a gente identificar, né? Esses agentes coletariam informações adicionais e poderiam até mesmo sabotar o nosso sistema de defesa e comunicação. Afinal de contas, sem isso, a gente estaria perdidaço. E quando isso começasse a acontecer, você já imaginou como o caos estaria no mundo? Isso criaria um clima de paranoia e desconfiança entre as pessoas, enquanto governos e militares ficariam desesperadamente identificar e neutralizar esses agentes infiltrados. O que faria sentido para manter as coisas o mais tranquilo possível, né? Mas o problema real ainda estaria por vir na próxima fase. FASE 3. CONQUISTA. A BATALHA PELA TÉRICA. Chegamos agora à terceira e última fase. A CONQUISTA. Com nossas defesas enfraquecidas e a humanidade em estado de caos, os alienígenas poderiam lançar um ataque em larga escala, usando tecnologias muito avançadas e armas que poderiam ser devastadoras para outro planeta. Nessa fase, a resistência humana teria que se unir, independentemente de conter as indiferenças culturais. Para, claro, enfrentar o inimigo comum seria um teste definitivo para a sobrevivência da nossa espécie, e não de indivíduos específicos. Mas é interessante a gente discutir como isso poderia acontecer na prática, não é mesmo? Basicamente, a União precisaria estar concentrada em alguns pilares. O compartilhamento de informações para entender as intenções reais dos alienígenas, o desenvolvimento de novas tecnologias tanto relacionadas à defesa quanto para os ataques, o estabelecimento de uma possível aliança terrestre a nível global para se defender de tudo o que está acontecendo, e, claro, uma diplomacia. E ela estaria voltada a negociações caso tenhamos a oportunidade de chegar a esse ponto, não é mesmo? Tem que ter ali. O fato é que, no cenário mais otimista possível, a gente não estaria preparado para esse interesse de visitantes de outro planeta aqui na Terra. E, segundo essa inteligência artificial, talvez a gente já tenha informações sobre quais pontos começaram a nos preparar para não sermos pegos desprevenidos, eu acho. Mas o que mais me gera curiosidade é será que é apenas uma história criada com uma possibilidade de uma inteligência artificial que ela varre do imenso de informações que ela tem? Ou são dados coletados em alguma camada da internet que ela teve acesso? E nos contou de uma forma um pouco mais tranquila, se é que podemos dizer isso. Talvez não seja nem hora de questionar esse ponto. Mas você tem um palpite sobre como seria o nosso primeiro contato alienígena? Deixe aqui nos comentários, tá? E, quem sabe, essas previsões possam servir como um alerta para nos conscientizarmos ali sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta e estarmos unidos como uma só humanidade, né? Afinal, se enfrentarmos uma ameaça a essa terrestre, precisaremos estar mais unidos do que nunca para garantir a nossa sobrevivência. Então, se preparem, porque a verdade está lá fora e talvez mais perto do que imaginamos. Clusemos em outro planeta ou, quem sabe, na próxima aventura cósmica aqui do Mundo Inverso. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu! E aí